Ele chegou do rompante O som do picante para levar na pista Eu chamei-lhe atrevido Deixou-me a falar e levou-me com ele Pôs-me a mão na cintura Olhei nos seus olhos para gritar com ele Utopiou no mosaico Fez uma velha para mim Num jeitinho mais doce Convenceu-me a dançar Me levou no compasso Deixou-me fora de mim Numa troca de braços Fiquei toda invertida O que chamou-me a pensar Era o toque que ele dava A maneira que dançava No compasso da batida Mas era tanto prazer A maneira que dançava Bem no ritmo do compasso Na batida do picante Quase que dei bandeira Dei bandeira Dei bandeira Lá na casa do picante Quase que dei bandeira Dei bandeira Dei bandeira Lá na casa do picante Era tanta euforia Peguei-lhe nos braços Em minha cintura Deixou-me levar no compasso Senti que borraste a minha postura O restante da festa Mexia a cabeça O som do picante Eu planava na pista E cada passada Era deslumbrante Rodopiou no mosaico Fez uma velha pra mim No jeitinho mais doce Convenceu-me a dançar Me levou no compasso Deixou-me fora de mim E numa troca de braços Fiquei toda invertida O que chamou a atenção Era o toque que lhe dava A maneira que dançava No compasso da batida Mas era tanto prazer A maneira que dançava Bem no ritmo do compasso Na batida do picante Quase que dei bandeira Dei bandeira Dei bandeira Lá na casa do picante Quase que dei bandeira Dei bandeira Dei bandeira Lá na casa do picante Bandeira Chupa essa manga Bandeira 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 Maia Maia na dança Olha, Misha É, Misha A outra parte Pode ser do coração Da mente e do cérebro Ele é uma partilha Dança só Tá distraído Bandeira Olha no fone dela É da amiga dela, pai Bandeira Não distrai com instaça Naça É picante Bandeira Na casa do picante Não brinca Dei bandeira 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 Bandeira